É, pessoal, o sonho acabou, o sonho da classificação para a final da Copa do Brasil acabou, ainda que Itaquera, a internet aqui não está pegando, então não sei se eu vou conseguir fazer live, então eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, com uma avaliação rápida, de Corinthians 3, Fluminense 0. Olha, hoje a derrota foi merecida do Fluminense, a gente não jogou absolutamente nada, eu acho que nenhum jogador se salvou no jogo de hoje, foi um jogo realmente muito abaixo, aonde o Fluminense entrou com duas mexidas no meio campo, e aquilo que a gente já vinha conversando, seja lá quem entrasse, seria questionado pela torcida e correria o risco de dar ruim, o Diniz optou pelo Wellington, primeiro volante, para dar consistência defensiva, e o Martinelli. Não deu certo, o gol do Corinthians saiu de um chutão para frente, como é que o futebol é curioso, né? A gente vivia reclamando, e com razão, que o Fluminense estava perdendo os jogos, ele estava entregando os lances, em jogadas de saída de bola, né? Ele estava tocando de pé em pé e tudo mais, hoje, a gente sofreu o primeiro gol, num chutão para frente, no chutão para frente do Fábio, e aí o zagueiro do Corinthians ganhou essa segunda bola, o Martinelli não deu o combate, e o Fábio ainda estava mal posicionado, do chutão que ele deu para frente, como sempre ele tem ficado, tá? É bastante curioso que dos cinco gols que o Fluminense tomou no Corinthians, quatro gols foram dados, tá? A gente pode colocar aí participação do Fábio, a gente pode colocar aí participação do Felipe Melo, estou olhando aqui para ver se tem algum tipo de confusão, de tumulto, mas não tem nada não. A gente pode colocar aí dos cinco gols, a gente pode colocar um gol nas costas do Fábio, a gente pode colocar gols nas costas do Nonato, a gente pode colocar gols, o gol nas costas do Wellington, e a gente pode colocar, aí não colocar nada, né? O Felipe Melo, ele conseguiu entrar, ele conseguiu ter a façanha de entrar e fazer um gol contra. Eu cheguei a pedir o Felipe Melo, de título lá no jogo de hoje, até assistir a entrevista coletiva nele, essa semana, onde ficou muito claro que ele não tem condições mais nenhuma, tá? De jogar futebol. Eu acho que seria legal, eu sei que é difícil essa hora falar individualmente, tá, pessoal? Mas eu acho que já está na hora de uma reformulação nessa equipe do Fluminense, e alguns jogadores aí não podem vestir mais a nossa camisa, né? O Felipe Melo, ele não tem condições de atuar mais profissionalmente, tá? Então, ele tem mais um ano de contrato, tem um salário altíssimo, Eu sei que ele é um cara que gosta de profetizar, fazer, sonhar e tudo mais, mas não dá mais não, Felipe. Infelizmente, não dá mais, tá? Você está se desgastando, você está virando chacota, você está virando piada. O Corinthians já apostou agora aí, zoando o Felipe Melo com um gol contra. Ou seja, de cinco gols que nós sofremos contra o Corinthians, né, quatro foram dados pelos nossos atletas ou foram erros individuais. Então, assim, galera, tem muita coisa para corrigir. A gente, sim, tinha um sonho, tinha totais condições aí de chegar na final dessa Copa do Brasil, mas, infelizmente, o que a equipe mostrou hoje aqui no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro a gente foi melhor. O Michel Araújo, eu esqueci de falar do Michel Araújo também, né? Que entregou um dos gols lá no Rio de Janeiro, o segundo gol. Primeiro foi o do Nonato, o segundo entregue pelo Michel Araújo. Ou seja, o time que erra tanto individualmente, ele não pode sonhar e não pode ter expectativa de coisas grandes, né? Ele não pode sonhar e ser campeão. Então, hoje, quando o Diniz, ele mudou completamente as características do time do Fluminense, a gente não saiu tocando de trás, Fábio batendo tiro de meta, fazendo cera desde o início do jogo. Num desses chutões, saiu o primeiro jogo, o gol do Corinthians. No segundo tempo, a única mexida das cinco que o Diniz fez, que melhorou um pouco a equipe, foi a entrada do Natan. Mas é aquilo, se isso aí é o melhor que o Natan pode fazer, os reforços do Fluminense na temporada, ao invés de entrarem para melhorar o time, eles pioram. Entrou aí Marrone, entra Michel Araújo. Assim, não tem condição nenhuma. Não tem condições nenhuma. Infelizmente, o sonho acabou. Muitos erros, muita coisa para ser corrigida. Só que domingo tem Fla-Flu. E aí? O que vai acontecer? Será que esses caras vão ter força para dar a resposta dentro de campo? Ou vai tomar uma traulitada do rival rubro-negro e a gente vai entrar em crise, porque não tem jeito. Depois de uma eliminação e de uma derrota dolorosa dessa aqui, de 3 a 0, e em caso de derrota no Clássico, serão 10 dias para a gente ficar mastigando, mastigando, mastigando. Se você não sabe, serão 10 dias sem jogos no Campeonato Brasileiro. E muita coisa vai ter que mudar no Fluminense. Do jeito que está, não dá para continuar não. Tá legal? Muito obrigado você que ficou até aqui. Se puder deixar o like para mim, não é para o Fluminense. E eu te agradeço bastante. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Até a próxima. Tchau.